Banda Kenner, a maior sofrência do norte do Brasil Como é que é? Banda Kenner Eu tenho uma proposta Escuta bem o que eu vou te dizer Que tal eu e você morando juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal E dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal E dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Eu tenho uma proposta Escuta bem o que eu vou te dizer Que tal eu e você morando juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal E dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal E dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal E dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal E dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Vamos aqui a banda Que me Quantos você já amou Poucas amei e pensei Quando me lembro de alguém Só dá a você Quantos você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá a você O que é que você tem Que as outras não tem De onde você vem 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 Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha no que aconteceu Eu certinho com o meu Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha no que aconteceu Eu certinho com o meu Quanto você já amou Poucas amei e pensei Quando me lembro de alguém Só dá a você Quantos você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá a você O que é que você tem Que as outras não tem De onde você vem 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 Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha no que aconteceu Eu certinho com o meu Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha no que aconteceu Eu certinho com o meu Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha no que aconteceu Eu certinho com o meu Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha no que aconteceu Eu certinho com o meu Como é que é? Banda Que me Sou novo pra viver com você História de amor Sou louco pra ficar com você E sentir seu calor Precisa experiência Tenho medo da dor Chora, chora, não vou E nem morrer de amor Chora, chora, não vou E nem morrer de amor Não sei o que decidir Tentar ou desistir Enfrentar ou fugir Entrar pra não sair Núvidas de mim Desejo o seu sentir Perdido de paixão Me aperta o coração Na escola eu aprendi Somar e dividir Gramática e português Geografia e inglês Em todas eu passei Só não me preparei Pra matéria do amor Não tive professor Oh, prova de amor Oh, prova de amor Como é que é? Banda Que me Sou novo pra viver com você História de amor Sou louco pra ficar com você E sentir seu calor Precisa experiência Tenho medo da dor Chora, chora, não vou E nem morrer de amor Chora, chora, não vou E nem morrer de amor Não sei o que decidir Tentar ou desistir Enfrentar ou fugir Entrar pra não sair Núvidas de mim Desejo o seu sentir Perdido de paixão Me aperta o coração Na escola eu aprendi Somar e dividir Gramática e português Geografia e inglês Em todas eu passei Só não me preparei Pra matéria do amor Não tive professor Oh, prova de amor Oh, prova de amor O que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que está gravado dentro da sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar E existe um sujeito E você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta E vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar E existe um sujeito E você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta E vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar Vai sobrar espaço na sua cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você tem um emprego pra me olhar e qualquer coisa aqui Que me mantém Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Pedir o seu sono, sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai me olhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem preciso apagar Pega sua toalha Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Mas antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Você não está entendendo que eu não tô legal Namoro sem se ver ficar meio sem sal E vive na estrada Pode crer, já me cansou Eu sei essa distância quer nos separar Mas quando a gente ama Eu penso assim, sei lá Não é um sacrifício, é uma prova de amor Oh, 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 oh Pra você tudo é tão fácil Porque eu sempre estou disposta A ceder Por favor, não seja injusto Eu tô ficando até com medo De perder você Como é que a gente faz pra resolver Como é que a gente faz pra resolver Eu já sofri demais com a distância Um dos dois eu aceitei usar uma aliança Seu problema eu sei É só desconfiança Eu não quero mais viver nessa loucura Quer saber porque ainda me procura Porque saudade é com amor E a gente cura Você não está entendendo que eu não tô legal Namoro sem se ver ficar meio sem sal E viver na estrada pode crer Já me cansou Eu sei essa distância quer nos separar Mas quando a gente ama Eu penso assim, sei lá Não é um sacrifício, é uma prova de amor Oh, oh, oh Pra você tudo é tão fácil Porque eu sempre estou disposta a ceder Por favor, não seja injusto Eu tô ficando até com medo De perder você Como é que a gente faz pra resolver Eu já sofri demais com a distância Um dos dois eu aceitei usar uma aliança Seu problema eu sei É só desconfiança Eu não quero mais viver nessa loucura Quer saber porque ainda me procura Porque saudade é com amor E a gente cura Como é que é? Como é que é? Banda Sabe Eu pensei Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talisma Como é que é? Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade De te ver se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Como é que é? Como é que é? Banda QN Só você que me ilumina Meu pequeno talisma Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Desaparecer Faz saudade Ver se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Como é que é? Banda QN Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia Oi meu bem Na mesma hora Hoje é só Oi Tchau Fica com Deus Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento Sentimento seu nenhum Te amo e você Nature Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo Te amo e você Nem te amo Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo 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 Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondi ao meu bem na mesma hora Hoje é só Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Descada aí seu cor Descada aí Descada aí seu cor Descada aí Descada aí Chifruda o que que há Você levou foi ganha Não foi asas pra voar Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar Despenurado tentando se jogar Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo foi ganha da sua amada E a desgraçada fugiu com o carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E seus amigos tentaram me avisar Mas meu amigo você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa do bar Descada aí seu cor Descada aí Descada aí seu cor Descada aí Descada aí Chifruda o que que há Você levou foi ganha Não foi asas pra voar Descada aí seu cor Descada aí Descada aí seu cor Descada aí Descada aí Chifruda o que que há Você levou foi ganha Não foi asas pra voar Uma que há Manda Que me Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar Descada aí Descada aí Tentando se jogar Eu fiquei sabendo foi ganha da sua amada E a desgraçada fugiu com o carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E seus amigos tentaram me avisar Mas meu amigo você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa do bar Descada aí seu cor Descada aí Descada aí seu cor Descada aí Descada aí Descada aí Descada aí chifruda o que que há Você levou foi ganha Não foi asas pra voar Descada aí seu cor Descada aí Descada aí galhudo Descada aí Descada aí O que que há Você levou foi ganha Não foi asas pra voar É um maluquinho E seu bate tão, tão, tão Como é que é? Banda Que me deixa Eu te falar uma coisa Que bom você apareceu O universo favoreceu Lindo Tá, tá tudo lindo Que paisagem teu sorriso Nos teus braços fiz meu abrigo O mundo conspirou Me apresentou você Por isso eu tô aqui Cantando minha bebê Especialmente pra você Eu tô chamada em você Eu tô chamada em você Você me ganhou, bebê Oh, bebê Oh, bebê Eu tô chamada em você Eu tô chamada em você Você me ganhou, bebê Oh, bebê Oh, bebê Oh, bebê É um maluquinho E seu bate tão, 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 tão Como é que é? Banda Que me Deixa Eu te falo uma coisa Que bom você apareceu Que bom você apareceu O universo favoreceu Lindo Estava tudo lindo Que paisagem teu sorriso Nos teus braços fiz meu abrigo O mundo conspirou O mundo conspirou Me apresentou você Por isso eu tô aqui Cantando minha bebê Especialmente pra você Eu tô chamada em você Eu tô chamada em você Você me ganhou, bebê Oh, bebê Oh, bebê Eu tô chamada em você Eu tô chamada em você Você me ganhou, bebê Oh, bebê Oh, bebê Como é que é? Banda Que me Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Mas comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar, te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração pediria Duas vezes você Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Mas comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar, te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração pediria Duas vezes você Queria sair Me divertir E esquecer você Em cima de outra cama Tento ser feliz Mas os meus olhos parecem Um chafariz E não esquece que te ama Quando a gente gosta E não tem a pessoa Faz de tudo Mas não faz amor Saudade eu tenho Mas com vontade eu tô De conseguir Deixar quem me deixou Ainda não superei Eu bebo um litro e choro três Mas eu esqueço de você Nem que eu beba num dia Eu quero pra beber num mês Ainda não superei Eu bebo um litro e choro três Mas eu esqueço de você Nem que eu beba num dia Eu quero pra beber num mês Como é que é? Como é que é? Banda Quando a gente gosta E não tem a pessoa Faz de tudo Mas não faz amor Saudade eu tenho Mas com vontade eu tô De conseguir Deixa quem me deixou Ainda não superei Eu bebo um litro e choro três Mas eu esqueço de você Nem que eu beba num dia Eu quero pra beber num mês Ainda não superei Eu bebo um litro e choro três Mas eu esqueço de você Mas eu esqueço de você Nem que eu beba num dia Eu quero pra beber num mês Como é que é? Banda Quero ver Lá se vai mais uma noite Que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate o desespero Empilhando garrafa Nosso tempo só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A onça e mata Como é que é? Banda Que é né? Lá se vai mais uma noite Que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate o desespero Empilhando garrafa Nosso tempo só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Ela já tava aprendendo a fazer o jantar Pintava o próprio cabelo pra economizar Não organizava a casa antes dele chegar Deixou o conforto da casa dos pais Confiou demais naquele rapaz Que jurou até que a morte nos separe E o que separou foi uma vida Separada Mas agora vi melhor acompanhada De hoje espalhando brinquedo pela casa toda Separada Dois empregos pra pôr comida em casa Enfrentou tudo e nunca reclamou de nada Ele é mais um entre milhões Que foi pai e mãe nessa estrada Como é que é? Banda Kene Deixou o conforto da casa dos pais Confiou demais naquele rapaz Que jurou até que a morte nos separe E o que separou foi uma vida Separada Mas agora vi melhor acompanhada De hoje espalhando brinquedo pela casa toda Separada Dois empregos pra pôr comida em casa Enfrentou tudo e nunca reclamou de nada Ele é mais um entre milhões Separada Mas agora vi melhor acompanhada De hoje espalhando brinquedo pela casa toda Separada Dois empregos pra pôr comida em casa Enfrentou tudo e nunca reclamou de nada Ele é mais um entre milhões Que foi pai e mãe Que foi pai e mãe nessa estrada Como é que é? Banda Kene Não fale mais no meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece Sem mil com quem quiser Sem mil com quem quiser eu aposto Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale nenhum Ela não vale nenhum real Mas eu adoro Como é que é? Banda Kene Não fale mais no meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Como é que é? Banda Kene Calma Você não tá vendo a dor Que eu tô sentindo na alma Não me julga Não preciso ser criticada Eu preciso de ajuda Eu apanho mais ao povo Vai dar ordem pro seu cachorro Se eu não tô engolindo choro Imagina engolir desaforo Respeita Minha barriga de cerveja Respeita As minhas modas sertanejas Respeita Você não sabe o que eu passei Respeita A saudade que eu sinto do meu ex Respeita Minha barriga de cerveja Respeita As minhas modas sertanejas Respeita Você não sabe o que eu passei Respeita A saudade que eu sinto do meu ex Respeita Como é que é? Banda Kene Você não tá vendo a dor Que eu tô sentindo na alma Não me julga Não preciso ser criticada Eu preciso de ajuda Eu apanho mais ao povo Vai dar ordem pro seu cachorro Se eu não tô engolindo choro Imagina engolir desaforo Respeita Minha barriga de cerveja Respeita As minhas modas sertanejas Respeita Você não sabe o que eu passei Respeita A saudade que eu sinto do meu ex Respeita Minha barriga de cerveja Respeita As minhas modas sertanejas Respeita Você não sabe o que eu passei Respeita A saudade que eu sinto do meu ex Respeita Minha barriga de cerveja Respeita As minhas modas sertanejas Respeita Respeita Você não sabe o que eu passei Respeita A saudade que eu sinto do meu ex Respeita 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 Pegando ônibus Em um dezembro Minha vida Chegas tu A mina que tantas vezes Tinha sonhado Como louco Cada dia desejado Fui até você E sem pensar no que ia dar Eu te chamei Não precisou você dizer Uma palavra Seus olhos me disseram Que eu precisava E nos olhávamos Com tanto amor Louco pra te morder lentamente E desde esse momento Eu nunca te esqueci É algo espiritual Que nós dois temos Oh, 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 oh Por que tão sozinha Se você é tudo O que minha alma necessita Quero sentir o gosto Da tua boquinha Pra ver se te vejo de novo Pois ainda Nunca estará sozinha Mesmo que a terra se acabe, princesinha Mesmo que o gelo desse mundo se derreta Eu não te deixo um minuto, senhorita Por que tão sozinha? Como é que é? Banda! Kene! Pegando o ônibus Em um dezembro minha vida Chegas tu A mina que tantas vezes tinha sonhado Como louco cada dia desejado Fui até você E sem pensar no que ia dar eu te chamei Não precisou você dizer uma palavra Seus olhos me disseram o que eu precisava E nos olhávamos com tanto amor Louco pra te morder lentamente E desde esse momento eu nunca te esqueci É algo espiritual que nós dois temos Por que tão sozinha? Se você é tudo que minha alma necessita Quero sentir o gosto da tua boquinha Pra ver se te vejo de novo coisa linda Nunca estará sozinha Mesmo que a terra se acabe, princesinha Mesmo que o gelo desse mundo se derreta Eu não te deixo um minuto, senhorita Por que tão sozinha? Como é que é? Banda! Kene! No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar em meia hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar em meia hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Saber que partiu É triste demais Só Deus sabe a dor que causa A falta que você faz Falta que você faz Falta que você faz Não quero mais sofrer Vou fazer o ter Vou pro trepidante O furioso da Amazônia Não quero mais sofrer Vou fazer o ter Vou pro trepidante O furioso da Amazônia Saber que partiu É triste demais Só Deus sabe a dor que causa A falta que você faz As suas fotos Lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa A falta que você faz Falta que você faz Falta que você faz Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Vou fazer o ter Vou pro trepidante O furioso da Amazônia E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você 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 Quero insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Dá uma chance, é um amor, vai por mim Tava tentando, mas não conseguia Pior coisa é quando se acaba o amor E o casal com medo da dor Quero insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Não me deixe Não me deixe Eu tô tão fria sem teu calor Não me deixe Eu tô tão fria sem teu calor Essa equipe me encantou E você me conquistou Eu tentei apagar as suas fotos Pensando em te esquecer Mas tá difícil Mas tá difícil Você roubou meu coração Estou perdida Estou perdida em suas mãos Feito um refém do seu amor As noites são tão frias sem teu calor Por que me deixe Sofrendo por você Ainda dá tempo, amor Venha me ver Eu lembro nós dois apaixonados Juntos com os justiceiros da saudade Essa equipe me encantou E você me conquistou Eu lembro nós dois apaixonados Juntos com os justiceiros da saudade Essa equipe me encantou E você me conquistou Eu lembro nós dois apaixonados Juntos com os justiceiros da saudade Essa equipe me encantou E você me conquistou Eu lembro nós dois apaixonados Juntos com os justiceiros da saudade Essa equipe me encantou E você me conquistou